Olá! Tudo bem com você? Nesse vídeo compartilho um dos melhores capítulos do poderoso livro de Napoleon Hill. Pense e enriqueça! O capítulo que compartilho é O Segredo Fala aos que ouvem. Se você estiver pronto para Poluenzo, reconhecerá o segredo pelo menos uma vez em cada capítulo. Gostaria de ter o privilégio de dizer-lhe como saber a quando estiver pronto a recebê-lo, mas isso privaria de muitos dos benefícios que receberá ao fazer a descoberta a seu modo. Quanto esse livro estava sendo escrito, meu próprio filho, que então estava concluindo seu último ano da faculdade, pegou o manuscrito do segundo capítulo da obra, o leu, e descobriu o segredo por si mesmo. Ele usou a informação tão efetivamente que galgou diretamente um posto de alta responsabilidade com um salário inicial maior do que aquele que um homem mediano jamais alcançara. Sua história foi brevemente contada no capítulo 2. Quando você ler o livro, talvez desfaça a impressão que possa ter tido, no início da leitura, de que a obra prometia demais. É, também, se alguma vez já se sentiu deprimido, se já teve dificuldades a vencer que pareciam lhe arrancar a própria alma, se já tentou e fracassou, se alguma vez já esteve incapacitado por causa de doenças ou aflições físicas, a história da descoberta do meu filho e do uso da fórmula de Carnegie pode vir a ser como oásis no deserto da esperança perdida, aquele oásis que você estava procurando. Uma das coisas interessantes a respeito do segredo é que os que o uma vez o adquirem e o entregam, se descobrem literalmente arrastados em direção ao sucesso. Se você duvida, estude nome dos que o usaram, sempre que forem mencionados, examine você mesmo histórico dessas pessoas e convença-se. Não existe nada que não custe alguma coisa. O segredo a que me refiro não pode ser obtido sem um preço, embora este seja bem menos que seu valor. Não pode ser adquirido por preço algum por aqueles que não o procuram intencionalmente. Não pode ser revelado, não pode ser comprado por dinheiro, pela simples razão de que se compõe de duas partes. Uma delas já pertence aos que estão prontos para ele. Serve igualmente bem a todos que estão prontos para ele. Educação nada tem a ver com ele. O segredo foi ter as mãos de Thomas A. Edacen e ele o aplicou com tanta inteligência que se tornou o maior inventor do mundo, embora só tivesse tido três meses de instrução. O segredo passou para Edwin C. Barnes, sócio comercial de Edacen. Usou-o com tal eficácia que, embora na época só ganhasse 12 mil dólares por ano, acumulou respeitável fortuna, aposentando-se enquanto ainda jovem. Você encontrará esta história no começo do primeiro capítulo. Irá convencê-lo de que a riqueza não está além do seu alcance, que você poderá ser ainda o que deseja ser, que dinheiro, fama, reconhecimento, felicidade podem ser de todos aqueles que estão preparados e decididos a receber tais bençãos. Como é que sei dessas coisas? Você terá a resposta antes de terminar o livro. Poderá encontrá-lo no primeiro capítulo ou na última página. Enquanto me ocupava com a tarefa da pesquisa de 20 anos, que empreende atendendo ao pedido de MR. Carnegie, analisei centenas de homens afamados, muitos dos quais admitiram terem acumulado suas vastas fortunas utilizando o auxílio do segredo de Carnegie. Entre eles estão, Andy Ford e William Wrigley Jr. John Wannamaker James J. Hill e tantos outros. Estes nomes representam apenas pequena fração das centenas de americanos famosos, cujas realizações financeiras e outras, provam que os que entendem e aplicam o segredo Carnegie, alcançam elevados postos na vida. Nunca conheci ninguém que, inspirado a usar o segredo, não atingisse sucesso notável na carreira escolhida. Jamais conheci alguém que se distinguisse, ou que acumulasse riquezas de monta, sem estar de posse do segredo. Desses dois fatos tiro a conclusão de que o segredo é mais importante, como parte do conhecimento essencial para a autodeterminação, que qualquer outro que se receba através do que é popularmente chamado de educação. O que é educação afinal? Isso foi respondido pormenorizadamente. Gostou desse capítulo do vídeo? Inscreva-se no canal e ative o sininho que você será informado quando for publicado mais vídeo do capítulo do grande e poderoso livro de Napoleon Hill Pense e Enriqueça. Muito obrigado e até o próximo vídeo.